Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, já deixa aquele like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa ajudinha aí pra gente. Ontem bateu um recorde de novo aí com o presidente Bolsonaro, né? O site da Revista Oeste até caiu com tantas pessoas tentando fazer a sua assinatura. E a petralhada entra em desespero com a notícia dessa sabendo que mesmo inelegível o ex-presidente continua com a popularidade gigantesca enquanto o Barbudinho teve que parar suas lives porque os jumentinhos não estavam mais assistindo, né? Não estavam mais não, né? Nunca assistiram, né? Incrível, o cara que tem mais da metade da população ao seu lado não pode sair nas ruas do nosso país. É algo extraordinário, né? Mas vamos lá ver esse vídeo e ver o que os repórteres e os jornalistas aí têm a falar nas notícias de hoje. Em 36 minutinhos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso e o presidente Lula retiraram na tarde de ontem as grades que cercavam o Supremo desde 2016. O ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participaram do ato simbólico. As grades começaram a ser colocadas em 2013, mas passaram a ser fixas em 2016. De lá para cá, a quantidade de barreiras aumentou gradualmente. A remoção do equipamento de segurança se deu logo depois da sessão de abertura do ano judiciário. A cena repercutiu nas redes sociais. O jornalista Leonardo Coutinho, por exemplo, escreveu, abre aspas, um retrato perfeito do estado das coisas entre os três poderes do Brasil. O judiciário carrega, o executivo finge e o legislativo observa. E ainda chamam isso de normalidade. Talvez o melhor seria dizer normalização, fecha aspas. E eu dou aqui as boas-vindas a Alexandre Garcia, sempre participando conosco todas as sextas-feiras. Boa noite, Alexandre. E acho que essa foto é um retrato do Brasil de hoje. Leonardo Coutinho fez aí um belo resumo da ópera nesse momento. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula. Competitíssima, competentíssima âncora do nosso programa. Queridos companheiros Ana Paula, Augusto, Pioto. Olha, é um retrato de umas grades que servem para alguns, mas não para outros. Grades para manifestantes do 8 de janeiro, mas não grades para pequenos furtos, para roubar um celular para tomar uma cerveja. Agora mesmo, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que o encarceramento é causa do crime. Supõe-se, então, que aqueles que foram presos em 8 de janeiro vão sair criminosos da prisão. Essas coisas, né? Depois a gente ouviu o discurso, o presidente supremo dizendo que não precisava nem falar em democracia, porque é muito evidente. Eu fiquei pensando em que país ele está. Onde é que está o pleno direito de defesa, o amplo direito de defesa? Onde é que está a liberdade de expressão? Onde é que está o sentimento de liberdade de democracia? Tem muito essa história de sentimento, índice de percepção de corrupção. O Brasil caiu 10 pontos, 10 lugares. E o índice de percepção de liberdade, como será que está aí? Esse é o problema. Essas grades aí, na verdade, continuam. Porque veja só como é irônico. Depois que o desembargador Sebastião Coelho fez uma defesa em plenário, os advogados não podem mais falar no plenário. A grade continua impedindo que advogados estejam lá. E o silêncio da OAB atinge a todos os advogados do Brasil. É uma pena. É uma pena a OAB que eu assisti, tão côncia da sua necessidade de defender as liberdades nesse país. Que democracia! Onde é que está o direito, o sigilo, a correspondência, a comunicação de dados? Onde é que está a independência do legislativo? E mais do que isso, a inviolabilidade do mandato do parlamentar? Já falei no amplo direito de defesa. Onde é que está a vedação à censura que está prevista no artigo 220 da Constituição? Eu acho, eu lembro sempre, tenho lembrado nesses últimos dias, uma frase do pensador americano Thomas Sowell. Ele disse que a Constituição só pode nos defender se nós defendermos a Constituição. Eu não sei mais quem está defendendo a Constituição. Eu gostaria de ouvir, em vez da palavra democracia, um laudatório à Constituição, de respeito à Constituição. E o que a gente vê é esse sentimento de que todos os dias a gente lê a Constituição e isso não bate com algum ato de alguma autoridade brasileira. É lamentável. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, ontem, a gente mostrou nesse ato simbólico, Lula, Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco retirando essas grades que cercavam o STF. E o jornalista Leonardo Continho faz aí esse registro na rede social dele, dizendo um retrato perfeito do estado das coisas entre os três poderes. O judiciário carrega, o executivo finge e o legislativo observa. E a gente vê na foto, Ana, que Rodrigo Pacheco, acho que ele nem encosta na grade. Ele está ali realmente só observando mesmo, né? O trabalho pesado parece, aparentemente, que ficou ali para o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Definição perfeita, né, do Coutinho. Boa noite, mestres Augusto, Nunes, Alexandre Garcia, Pioto. Um beijo ao Silvio Navarro. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, que ontem deu um show, né, do outro lado da tela, com o número recorde aqui na revista Oeste, no Oeste Sem Filtro. Fomos a maior live do mundo no horário. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Paula, eu coloquei essa foto no meu Twitter e eu disse o seguinte, estou com dificuldades para colocar legendas nessa foto para um amigo aqui nos Estados Unidos. Aceito sugestões. Então, eu vou ler algumas sugestões que apareceram no meu Twitter com essa foto. Se a produção pudesse até colocar a foto na tela. O Brasil em uma imagem, STF manda, presidente colabora e Congresso olha, seguindo ali a linha do jornalista Coutinho. Mais uma, é o judiciário, mais uma vez, tirando o Lula atrás das grades. Outra, a derrubada da fronteira que delimita a independência dos poderes. Essa foi do nosso querido Fernão Lara Mesquita. Ninguém larga a grade de ninguém. Mais uma, é o tal do desencarceramento em massa. Outra, encontre o povo nessa foto. Mais uma, encenação, peça de teatro, democracia relativa. Mais uma, isso vai ficar eternizado, como nos livros de história. Época em que juízes autodeclarados intocáveis soltaram os maiores bandidos para que pudessem comandar o Brasil. E, claro, ali no, a resposta, acho que campeã no meu tweet foi derrotamos o bolsonarismo. Acho que essa imagem é exatamente aquilo, a expressão que o Silvio tanto usa aqui. É o puro suco de Brasil. Adalberto Pioto, muito boa noite. A gente viu aí imagens do presidente Lula, dos ministros retirando a grade. Simbolicamente, eles deveriam retirar a grade e sair, né? Eles ficam encastelados nos gabinetes do STF para entender um pouco mais como anda a sociedade brasileira. Acho que deveria sair do simbólico para o concreto, né? Eu vou pegar pelo lado simbólico que você fez menção aí também. Paula, boa noite, Augusto. Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Eu vou me permitir, Alexandre, e seguir na sua toada, se você me permitir, porque você já fez de forma tão brilhante, mas eu gostaria só de enfatizar. Há grades de narrativas que impedem os fatos de entrarem no Supremo. Esse é o ponto. Alexandre já fez menção aqui. O Supremo colocou grades também dentro do Congresso Nacional que não consegue sequer acessar a Constituição. Aliás, o Supremo tem grades e essas ele não tira também da Constituição em vez de guardar, aprisionou a Constituição. O que não permite que os brasileiros possam acessar a Constituição, usar a Constituição, participar com ela do crescimento do país. E, do ponto de vista prático, o que é tirar as grades para um Supremo que teve reforço no orçamento para contratar mais seguranças? É só um detalhe. Os seguranças são mais eficientes do que essas grades que convenhamos. Isso não segura nada nem ninguém. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, essas grades serviam para absolutamente nada. Retirá-las, numa ideia simbólica que pretende o presidente do Supremo em mostrar, olha, tiramos as grades porque o país está pacificado. Não, não está pacificado. Aliás, o Supremo tirou o sentido de pacificado do que se tinha no entendimento da Constituição. Tem feito isso reiteradamente, trazendo insegurança jurídica. Há um poço de insegurança jurídica que não para de verter água. É um poço único, ele não fica lá estabilizado. A água verte. É uma fonte de insegurança jurídica. Então, essa imagem, do ponto de vista prático, quer dizer absolutamente nada. Do ponto de vista simbólico, é simplesmente um horror, porque as grades continuam. Continuam prendendo a Constituição, continuam prendendo o Congresso Nacional sem uma reação à altura dos dois presidentes das duas casas, para que eles possam apenas cumprirem o seu mandato constitucional com todas as prerrogativas que estão escritas lá no texto de 88, que eu vou insistir nesse ponto. Se até outro dia isso era apontado como um defeito da Constituição brasileira, agora é uma virtude. Está tudo escrito lá. O Supremo não precisa inventar nada sobre a Constituição. O constituinte foi sábio em 1988 por esse aspecto. Não sei se prevendo que teríamos um Supremo tão ativista, mas está lá, está no detalhe. O que o Supremo inventa em cima disso é mero invencionice. Augusto Nunes. Boa noite. Boa noite, Paulo, nosso chefe. Meu vizinho, Pioto. Ana, minha parceira querida, grande Alexandre. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que foi dito praticamente tudo aqui. Eu só queria acrescentar o seguinte. Se o país estará de volta à normalidade, não com a retirada dessas grades aí, mas quando o brasileiro voltar a saber como é que é a escalação da seleção brasileira de futebol e ignorar a composição do Supremo. ministro, só ministro ativista fica conhecido. Como todos são, o brasileiro sabe o nome dos onze, onde quase todos eles. Isso aí já mostra que o Brasil está pelo avesso. A foto ratifica essa impressão. E eu me pergunto o que faz na foto o Alexandre de Moraes. Ele é o representante do poder moderador. Ele é uma instituição à parte, porque presidente do Tribunal Superior Eleitoral não é presidente de poder nenhum. Aquilo é um... Além de um órgão aí desnecessário, na minha opinião, ele é uma extensão ou um puxadinho, um Supremo. Supremo que controla. O que é que está fazendo Alexandre de Moraes lá? Ou ele é um poder à parte? A presença dele mostra que essa foto não faz sentido. Não faz sentido. Ou está faltando gente, tem que trazer o presidente da Câmara, ou está sobrando gente. Na minha opinião, está sobrando. Sobrando, além de todos, todas as ilações que já tiramos disso aí. Os meus parceiros já tiraram. Eu quero saber o que aconteceu. O Supremo tem direito a dois representantes, o TSE virou instituição, ou o próprio Alexandre de Moraes é uma instituição por si só. Olha, tem coisa errada aí. É a foto de um país pelo avesso. Bom, e você que está aqui acompanhando o Oeste Sem Filtro, pode sempre participar do nosso programa. É só mandar um vídeo de até 30... É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Pelo menos a gente quer que um dia essa história seja contada e seja contada com vitória, né? Com vitória do país, do povo brasileiro, que um dia isso aconteceu e o povo se revoltou e foi fazer sua parte, né? Porque quem comanda, cara, todo o país é o povo, né? O povo que paga o imposto, o povo que trabalha, é o povo que paga as regalias desses grandões aí. E mesmo assim eles estão aí escravizando o povo brasileiro, tirando o direito, querendo a qualquer custo tirar o direito do povo brasileiro, o direito de pensar, o direito de se expressar, né? Infelizmente, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Alguns países que estão tentando segurar aí esse absurdo que vem acontecendo durante todos esses anos está tendo uma dificuldade muito grande, mas acredito que o Brasil vai conseguir escapar dessa política aí sinistra que estão tentando implantar no planeta. Tomara que o Brasil consiga se safar disso. E tem também essa tal agenda aí, né? Agenda 31 que está apavorando muita gente, inclusive eu, né? Estou bem com medo dessa agenda aí e o negócio é tentar se preparar o máximo, né? Tem que tentar se preparar o máximo aí para isso aí que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, tem muita gente fazendo, estocando com medo, os caras poderosos aí criando uma casa subterrânea. Que loucura está por vir aí, a gente não sabe, né? Mas que Deus possa nos livrar, nos proteger de todo o mal que possa estar aí perto de assolar a terra, né? Vamos ler essa notícia aqui do Terra Brasil Notícia. Me lei conquista grande vitória na Argentina. Câmara aprova seu projeto. Cara, sim, ver a vitória da Argentina é muito gratificante, né? Dá uma esperança para a gente, né? Porque daqui para 2026, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, né? Porque esse rombo aí que o Barbudinho deixou no primeiro ano que só perde para o rombo de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu ali, isso aí não vai acabar por agora, né? Vai ter uma repercussão maior e ele vai ter mais esse ano para fazer mais outro rombo. E nisso o povo brasileiro já está meio esperto, já está de olho. Inclusive os seus próprios aliados, né? Se necessário, vão aí tentar tirar a cadeira dele. Eu acredito nisso daí com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Na tarde de sexta-feira, a Câmara do Deputado da Argentina foi palco, deu uma votação geral marcada por intensa tensão enquanto a Casa Rosada declarava que o momento do debate terminou o megaprojeto da lei ônibus que perdeu mais de metade de seus artigos ao longo do processo obteve a aprovação geral com 144 votos a favor, a 109 contra. Está vendo, gente? O negócio é ter a pessoa certa para que as coisas comecem a passar. Se tem a pessoa errada lá, aí fica complicado, né? Acho que os deputados e senadores, eles são muito, Maria vai com as outras por medo de alguma coisa aí que a gente não sabe, mas imagina o que pode estar acontecendo aqui no Brasil.